oi pessoal tudo bem com vocês pessoal hoje eu vou preparar uma sobremesa aqui em casa um pavê de banana bem facinho de fazer e a gente vai precisar para essa receita do nosso creme de confeiteiro eu vou fazer esse creme de confeiteiro de uma maneira bem prática bem rapidinha para que vocês vejam aí tá então primeiramente a gente vai precisar do creme de confeiteiro e depois a gente vai precisar também de um ganache de chocolate eu já tenho essas receitas no canal mas eu vou fazer aqui juntinho com vocês bom e a gente vai precisar então para o creme de confeiteiro 500 ml de leite que eu já vou colocar aqui no meu liquidificador para facilitar vou colocar aqui também quatro cinco gemas sem aquela película vou acrescentar aqui também uma caixinha de leite condensado 100 gramas de maisena ou amido de milho bom então pessoal agora a gente vai bater tudo bem batidinho aqui pronto misturou agora a gente já vai levar aqui para a panela vamos ligar o fogo e a gente vai ficar mexendo aqui até que comece a engrossar aqui esse nosso creme tá nesse ponto eu já vou acrescentar uma colher de sopa de margarina ou manteiga bem cheia e então pessoal eu vou mexer aqui esse creme até ele engrossar e aí então já volto com vocês pronto pessoal acabei de desligar aqui o fogo do nosso creme de confeiteiro e ele fica assim ó e agora então é que a gente vai acrescentar aqui ó uma caixinha de creme de leite e uma colher de sopa de essência de baunilha tá já vou colocar a essência é bem generosa tá e daí o gostinho fica maravilhoso e nessa hora aqui pessoal você pode tanto misturar aqui ó com uma colher como misturar também com mix com fuê fica bem a gosto de vocês tá vou misturar aqui com a colher para que vocês vejam que também dá certo assim não precisar nada demais não ó só mexe vai batendo bem até ele ficar um creminho bem lisinho já mostro para vocês como é que fica e depois a gente reserva esse creminho e aí a gente vai partir então lá para o nosso ganache de chocolate que também é super fácil de fazer é só derreter o chocolate e acrescentar o creme de leite tá super facinho também e aqui está então o nosso creme de confeiteiro e agora então a gente vai fazer o ganache de chocolate pronto pessoal e aí agora enquanto a gente vai derretendo aqui o nosso chocolate eu tenho aqui 300 gramas de chocolate esse é o chocolate ao leite que ele já vem assim ó nessas pastilhinhas então fica bem mais fácil da gente poder derreter esse chocolate também é o Hershey's tá que aqui em casa a gente gosta bastante desse chocolate e aí enquanto ele vai derretendo lá no nosso micro-ondas eu já tenho aqui na minha panela também uma xícara e meia de açúcar e tenho aqui também ó cinco bananas na mica ó que eu vou descascar e cortar em rodelinhas tá então aí enquanto já vai derretendo o açúcar a gente já vai fazendo isso aqui também pronto com o açúcar derretido agora a gente vem aos poucos e vai acrescentando as bananas aqui tá acrescenta e dá uma mexidinha acrescenta mais um pouco e dá uma mexidinha dá uma mexidinha no fogo e aqui então com isso pessoal a gente vai fazer um docinho de banana tá e para fazer essa receita é legal que a banana esteja madura assim mas não tão madura assim sabe aquele maduro muito molenga ela tem que tomar banana firme para poder fazer essa receita tá e para fazer essa receita eu gosto de cortar a banana em rodelinhas porque aqui vocês vão perceber que a gente não vai deixar dissolver a banana tá e agora a gente vai mexer e vai deixar com que essa caldinha de caramelo ela derreta por completo e ainda vai ficar os pedacinhos da banana como vocês daqui a pouco já vão ver tá então é super fácil fazer essa caldinha de banana também bem bem rapidinho pronto pessoal tudo bem dissolvidinho agora a gente desliga o fogo e vai reservar e aí pessoal agora aqui eu já tenho meu chocolate derretido ele foi no microondas na potência média por 3 minutos só que eu fui colocando de minuto em minuto tá porque para não queimar o chocolate tá pessoal pronto ó chocolate derretido a gente vai vir acrescentar aqui duas caixinhas de creme de leite e aí e aí agora pessoal é só misturar todo mundo junto e misturado como eu sempre falo aqui já está prontinha nossa ganache de chocolate que fica uma delícia muito fácil de fazer rapidinho para essa sobremesa deliciosa viu gente esse pavê de banana é maravilhoso pronto e agora então tudo misturadinho a gente vai começar a montar então esse nosso pãozinho pavê de banana. Já separei aqui todos os molhinhos que a gente vai usar para fazer então o nosso pavê e eu tenho aqui também 200 gramas de bolacha maisena. A gente vai usar também aqui dessa nossa receita. Bom, eu primeiro vou fazer uma caminha aqui com o nosso creme de confeiteiro. Viu? Vou dar uma espalhadinha aqui. E pessoal, para quem vai perguntar se não fica muito doce, não gente, não fica muito doce, viu? Pode fazer aí tranquilo porque não fica muito doce não. Apesar da caldinha aqui, ele não fica doce. Aliás, muito doce, né? Porque doce vai ficar. E agora a gente vai colocando assim, ó, as bolachinhas. É legal você fazer esse pavê de um dia para outro, sabe? E daí ele fica mais gostoso, eu acho. Procuro ocupar todos os cantinhos assim, ó. Pronto. E aí agora a gente vai vir com um pouquinho aqui do docinho de banana, né? Vai dando uma espalhadinha, ó. De forma que fique em todos os lugares, né? A gente vai repartir mais ou menos aqui em duas partes. Aí dá aquela espalhadinha. Agora eu vou por outra camadinha de bolacha. E aí? Vamos lá. Vou vir agora com o ganache de chocolate. Mais uma camada de bolacha. Um pacote dá o suficiente. Não precisa colocar mais. Mais não. Um pacote mais que dá. Agora vamos vir com o restante do creme de confeiteiro. Para depois a gente espalhar. Vamos espalhando assim. Assim. Um pacote. Um pacote. Um pacote. Um pacote. Um pacote. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos dar uma espalhadinha. Agora pessoal. Vamos vir com o restante do docinho de banana. E vai dar aquela espalhadinha. Uma espalhadinha.. Eu gosto de terminar com as bananas assim em cima. Mas fique a vontade para você terminar de enfeitar com a camada que você quiser. Tanto o creme de confeiteiro, como ganache de chocolate. Fique a vontade. Tem como ficar ruim isso. Meu Deus do céu. Bom pessoal, agora sobrou ganache aqui ainda. Podemos colocar um pouco mais de ganache. Vou colocar um pouco mais só para enfeitar. Só nas beiradinhas que está sem. Agora vamos levar na geladeira e deixar ele bem geladinho. Por isso que eu falei que é legal fazer esse pavê. De um dia para o outro. Daí a bolacha vai dar aquela sugadinha nos líquidos. E vai ficar molinha. Vai ficar uma delícia. É maravilhoso esse pavê. Eu deveria ter colocado em uma vasilha um pouco maior. Mas está ótimo assim. Bom pessoal, eu agora então vou levar para a geladeira. E olha só que maravilha que fica gente. Olha que linda. Eu vou levar então esse nosso pavê na geladeira. Quando ele estiver bem geladinho. Aí eu volto aqui com vocês. Pronto pessoal. E o nosso pavê de banana já ficou pronto. Está super geladinho. E agora então. Eu vou tentar pegar aqui ó. Um pouquinho para que vocês vejam. Como é que fica. Mais ou menos aí por dentro né gente. Que eu sei que vocês morrem de curiosidade. Olha isso pessoal. E vê se tem chance disso ficar ruim gente. Olha isso. Vou até virar de ladinho aqui. Para que vocês vejam. As camadinhas né ó. Então fica assim esse pavê de banana. Gente do céu. Vocês não tem noção do tanto que é gostoso viu. Ele não fica um doce muito enjoativo tá. Olha. Fica assim lá por dentro. Olha isso. Que maravilha gente. Bom pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Dessa minha receita de pavê de banana. Se você gostou. Não deixa de dar o seu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal. Se inscreva. E se você ainda não clicou. Nesse sininho que tem aqui embaixo. Clica nele para você ser avisado. De todos os vídeos que eu postar aqui no canal. E me sigam também. Lá no Instagram. Um grande beijo no coração de todos vocês. Tchau. Tchau.